O que é que pesou no momento da decisão? Eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu, então eu comecei o primeiro set muito bem, acredito que ganhei o primeiro set, mas depois foi outro jogo, apareceu outro jogador, ele mudou todo o estilo de jogo, começou a atacar mais e dificultou muito. Agora, de qualquer forma foi uma excelente participação, porque você venceu o Goiama na semifinal. Sim, com certeza, venceu o Hugo e foi um grande jogo, acredito que eu estou batalhando muito, eu treino na Croácia, eu batalho muito para conseguir esses resultados e eu acredito que isso é um conselho para todos que estão iniciando, né, no treino de mesa, para sempre batalhar que um dia vai chegar lá. Aplausos 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 O que é isso?